China avança na regulamentação de inteligência artificial generativa. O principal órgão fiscalizador da internet chinesa divulgou um conjunto de diretrizes para gerenciar serviços como o chat GPT e país rivaliza com os Estados Unidos na vanguarda da nova tecnologia. Então a grande verdade é que muita coisa na China é restrita, muita coisa é impedida de entrar no país porque eles têm políticas aí avermelhadas, políticas da canhota extremas. Então o indivíduo não tem muitas das liberdades que tem na maior parte do mundo e o governo quer impedir que as pessoas tenham acesso a certos tipos de informação. Então por conta disso existe esse tipo de regulamentação mais dura, mais ávida para as inteligências artificiais. Por quê? A pessoa vai lá, ela pesquisa qual é o regime governamental da China, como ele funciona, o que ele fez. Então a inteligência artificial pode começar a se basear em certas notícias, certos livros e até mesmo certas obras que o governo não quer, que o governo proibiu ou que o governo não apoia. Então eles, como não querem que haja uma liberdade de informação, uma liberdade de expressão, eles criaram uma espécie de sistema fechado, um gigantesco firewall que impede as pessoas de acessarem Google, impede as pessoas de acessarem YouTube, impede as pessoas de acessarem muitas coisas. E a entrada da inteligência artificial, até determinado ponto, pode ser visto como um tipo de brecha para que as pessoas tenham acesso àquilo que o governo não quer. Então eles já estão se precavendo e trazendo aí certos tipos de... certos tipos de regulamentação, diretrizes e leis para impedir que as pessoas alcancem resultados com inteligência artificial que até certo ponto o governo chinês desaprova. E aí